Eu escuto um rumor espalhado entre as nações Quem ouvirá um chamado pra mudar? O tempo é de despertar Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho Para ele andar E agora eu me levanto pra aclamar E anunciar que a sua justiça virá Chegará o momento em que verem Revestido em glória Quem mudou a história e prometeu Que tudo novo se fará Ele é vida eterna O princípio e o fim Em cada tempo, em cada ação O momento é de escolher A quem servir E se Deus está em mim Não há como não amar Ao outro Nisto é revelado o verdadeiro evangelho Que Ele veio ensinar E sem medo do futuro Eu aguardo o dia Em que Ele virá Chegará O momento em que verem Revestido em glória Quem mudou a história Quem mudou a história e prometeu Que tudo novo se fará Ele é vida eterna O princípio e o fim Ele é vida eterna Ele é vida eterna Ele é vida